O quinto mistério que nos anos contemplamos Jesus Cristo, ter vindo em contato com ele três dias no tempo, quanto de nós passamos tão perto sem rezar. Obrigado Jesus, Padre e José, por nos trazer ao texto dos outros. A imóvel está em você, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como o Senhor. Com nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa e a sua mulher, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.